Oi, pessoal! Hoje, dia 21 de agosto de 2024, a gente acabou de receber a informação do falecimento da cantora Ana Maria Siqueira Iorio, que nada mais é do que a cantora Diana, que fez grandes sucessos, principalmente na década de 70. A gente fez, recentemente, um vídeo contando toda a história da Diana. Eu, inclusive, tentei entrevistá-la, mas ela estava bem reclusa, ela não queria falar com jornalistas, apesar que eu não sou jornalista, mas ela não queria contato com a mídia, porque na época que ela foi casada com o Odair José e tiveram uma separação meio conturbada, muitas mentiras foram contadas sobre essa separação, né? Então ela ficou meio ressabiada, assim, dificilmente dava entrevistas ou se comunicava com jornalistas. O nome de batismo é Ana Maria Siqueira Iorio. A Diana era um dos nomes menos prostitutos que apareceu na época da gravadora. É uma deusa da mitologia grega. Não podia ser Ana, porque era um nome bíblico de Santana, e não podia ser Maria, porque era o nome da mãe de Jesus. A Diana nasceu no Rio de Janeiro, no dia 2 de junho de 1954. E como ela mesmo falava, era uma carioca da gema. Eu sou carioca, sou carioca. Parabéns, minha filha. Eu nasci na Policlínica de Botafogo, sou flamengo, tenho um fusca e um violão. Eu só não tenho a negra chamada Tereza, porque não sou sapatão, nem sapatinha, nem sandália. Mas também é muito gostoso, né? Um dos profissionais que deu muito apoio para a Diana no começo da carreira dela foi o produtor, o grande produtor, Jairo Pires, na época trabalhando na CBS. E ele recentemente falou com a gente, contando um pouquinho das suas lembranças com o início da carreira da Diana. Olá, Sérgio, tudo bem? Olha, quem me trouxe na época a Diana foi o Adair José junto com o Guimarães. Olha, para mim foi um grande prazer, primeiro em conhecê-la, né? Que é uma mulher muito inteligente, muito inteligente. Tinha uma dissertação, tinha, sabe, escrevia muito bem, muito desenvolta e tudo. E quando ela chegou, eu vi que realmente estava diante de uma estrela. No primeiro disco da Diana, onde ela fez o maior sucesso, talvez, da carreira dela, ela teve músicas compostas pelo Hal Seixas, que inclusive era produtor naquela época da CBS, e fez todo esse aparato musical para que ela pudesse se tornar grande cantora e fazer o grande sucesso que ela acabou fazendo. A cantora e compositora Diana começou a cantar em 72. E o meu primeiro produtor em disco, que foi a pessoa responsável pelo meu sucesso nacional, chama-se Raul Santos Seixas, que é o mesmo Raulzito. Aonde quer que ele esteja, eu agradeço a Raul pelo carinho e por ser apresentado em mim. A informação que chegou por meio da filha dela, a única filha que ela tinha, diz que comunica o falecimento da minha mãe, a senhora Ana Maria Siqueira Iori, nas artes de Ana. É bem provável que ela tenha falecido dormindo de ataque cardíaco após tomar medicamentos devido ao uso de calmantes. Não posso mais viver assim Sabia escolher repertório como ninguém também, e compondo muito bem. E um comportamento dentro do estúdio profissional, mas muito profissional, sabe? Então não me deu trabalho nenhum, e foi uma explosão, vendemos muito disco na época. A filha da Diana ainda complementa a mensagem dizendo Eu vou sentir muita saudade de você, das suas brigas, da sua genialidade forte, das suas conversas, das suas aventuras de shows pelo Nordeste, onde você se apresentava para o povo do Brasil. O vídeo que a gente fez, dá para contar muita coisa sobre a história da ditadura. Mas fica aqui uma pequena informação sobre o seu passamento, né? E uma pequena homenagem a essa grande cantora que fez muito sucesso e que ainda hoje mora com certeza no coração de muitos brasileiros que apreciam a sua arte e a sua música. Obrigada, Fernanda. 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 Obrigada, Fernanda.